E aí, rapaziada, debaixo de chuva, estamos aqui no pesqueiro aqui, brincando um pouquinho. O Matheus deu uma arremessada na maficha ali, perto da ponte ali. E é o primeiro peixinho engatado, vamos tentar tirar aí para mostrar para vocês, vou arrumar um passaguá aqui. Obrigado. 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 O Matheus, um minutinho, bateu a fotinha. A cauda do bicho, perfeita. Olha a boquinha dele. Os dentão da bagaça, rapaziada, ó. Ó. Solta lá, pai Solta aí, só isso aqui mesmo Aqui é um barrão Não, não é não, pode soltar na água que ele vai Pai, falou Logo cedo já tirou o dedo, beleza E aí, pessoal Beleza Aí, ó, mais um aqui Esse foi no pão Boia-pão Já tinha jogado uma, já tinha dado umas pancadas Escapou Eu até falei pro Matheus que eu ia mudar Já tirou a boia-pão e ia colocar no pino E aí, acabou entrando Deu duas pancadas Na terceira ele ficou E ó, ó Que bichinho potente Ó o bal E aí, ó Já tá aí, ó E aí, ó E aí, ó Tá no balaio, cunhado Que nem o nosso amigo Thiago disse Aí, rapaziada, ó Bem ferradinho E soltinho, porque não tem farpa, né? Não machuca o bicho Que top Tem maiores, vamos tentar ir atrás dos maiores, beleza? Vamos soltar e vamos atrás de mais Beleza, voou Fala, rapaziada Vou mostrar o sistema pra vocês aqui, ó Como eu faço, ó Saquei a linha da vara, certo? Um chumbo de correr Um giradorzinho O chumbo ficar batendo No snap E não estourar E a boinha pão, ó Você põe A boinha pão, ó Tá vendo? Que você mesmo faz Eu tenho um vídeo Que eu explico como fazer Você põe o pão, ó E esmaga Certo? Só lança lá Eu acabei de lançar uma aqui Já O peixe puxou, mas eu perdi E agora, ó Vou lançar novamente E só deixar lá Hoje, rapaziada Hoje eu tô brincando só no pão E na mafiche Eu deixei uma vara ali Com a salsicha Salsicha Porque tem Tem umas pincaxara enorme aqui Eu vou tentar pegar umas aí Pra mostrar pra vocês aí Já tiramos dois tambos O Matheus tirou um Eu tirei outro Já perdi Duas puxadas Vamos ver se sai mais um aí Acompanha a gente aí Continua acompanhando a gente aí Beleza? Fala, rapaziada Beleza? Lembrando vocês aí Das nossas parcerias Com a galera do Maem Camisa personalizada Pra pesca Equipe de pesca Equipe de ciclismo Futebol O que vocês quiserem, rapaziada É só Entrar lá no Instagram E chamar o Austin Que ele vai dar uma atenção Pra vocês lá Legal Beleza? Também nossos parceiros Caique do Ilha da Pesca Galera da Zona Leste Emelindo Matarazzo Quem quiser comprar material Pra sua pesca É só Ligar lá Chamar ele lá Que ele também vai dar uma atenção Pra vocês aí Beleza? Vou tá deixando o contato deles Lá na Na descrição Lá embaixo Beleza? Só entrar lá Clicar lá no link Que vocês vão Direto pra página deles Valeu? Acompanha a gente aí Vão ver aí mais os peixes aí Que saem pra estar mostrando Pra vocês aí Não esqueça aí o like Tá bom? Não esqueça de deixar Curtida pra gente aí Compartilhar Se você não é inscrito Já se inscreva aí Pra estar dando aquela Força pra gente lá Beleza? Porque o nosso canal Só cresce aí Através de vocês aí Valeu? Um abraço Deus abençoe a vida De cada um Galera Eu tava vendo o peixe passeando Aqui em cima da água E eu falei pro Matheus Eu vou jogar um pãozinho No pino Só que Eu esmaguei Pro pãozinho afundar Aí ó Na hora que eu joguei Joguei na boca dele O bicho pegou E arrastou o pão Deve ser pra cumprir Capô Capô Rapaziada Rapaziada Matheus brigando Com mais um aqui ó Continua a briga aí ó Vê se a gente tira aí Pra mostrar pra vocês aí E aí rapaziada Aí rapaziada Não dá pra ver direito Porque ele tá com a mão Na frente do peixe Mas ó Mais um aí tirado Vamos soltar E vamos atrás de mais aí Beleza? Vamos ver se ele consegue Soltar sozinho Beleza E aí rapaziada Mais um aqui ó Pra mostrar pra vocês aí Mais um na mafiche Eu perdi um na antena Perdi a minha antena Aí coloquei outro E depois não peguei Mais nada na antena Só tá saindo na mafiche mesmo Vou ver se eu tiro aqui Pra mostrar pra vocês aí Beleza? Os peixes aqui rapaziada Nesse pesqueiro São valentes Velho Até os pequenos Brigam bastante aqui Água boa Água que vem da nascente Que eu Matheus Já perdemos de peixe Hoje galera Meu Olha Tá dentro Será que é rapidinho Pra mostrar pra vocês Mas hoje nós já perdemos Peixe maiores Já Ó Onde tava Bem em cima dele Esse aqui não saia não Beleza? Vamos soltar aí Vamos atrás de mais maiores aí Se eu tirar um maior Aí eu encerro pra vocês Beleza? Valeu E aí rapaziada Começou a chover agora Aí eu encerro Vai lá na mafiche Nossa mano Tá só um outro aqui De lado dele Sabiu? Vamos lá na mafiche Olha lá na mafiche Olha lá na mafiche Deixa eu te dar hmm Oh Oh Deixa eu te dar FOito o tamanho do valente aí galera, mais um esse foi na geleia de Mocotó estava batendo toda hora travado os bichinhos aqui puxam vai lá para a ponte quando vai lá para a ponte rapaziada ele já vai para estourar arrastar o bicho a ponte de geleia e de anzol aqui ó essas desgramas já me comem um monte de anzol mas é um peixe esportivo galera quando você consegue acertar que ela não engole quando ela não engole tá bom mas quando engole fio vai embora galera como não engoliu anzol como não engoliu então ela não ela não partiu mas puiu tudinho já essas bichas aqui ó essas bichas para poder estourar anzol já me comeu um monte de anzol ó a matricião é esportiva pula soltar elas você vê os dentes delas ó consegue ver rapaziada os dentes das bichas valeu estava brincando aqui ó na ponte falei ah sai de uma coisa eu vou jogar lá no meio peguei a mafiche coloquei joguei afundou o pino caiu na boca do peixe bora ver se eu tiro né porque o que eu já perdi de peixe hoje aqui o que eu já perdi de anzol por causa dessa matricião rapaziada mas tá bom a brincadeira aqui peixe já tá aqui já ó cresceu rapaziada ó aonde tá esse ó soltinho calma aí deixa eu tirar aqui pra não machucar a gente aí ó tá paroda na cara aí aí cresceu galera aí que beleza olha só a boca do bicho já foi fisgado pra caramba aí rapaziada eu vou encerrar o vídeo com esse bichão aqui beleza deixa aí pra vocês aí acompanha nosso canal aí dá aquele like aquela curtida e compartilha com a galera beleza um abraço pra todos vocês fica aí ó que soltura desse peixe aí ó valeu rapaziada até a próxima tchau tchau